6 maneiras de transformar desejo em ouro. O método pelo qual seu desejo de riqueza pode ser transmutado em seu equivalente financeiro consiste de 6 passos definidos. Práticos. 1. Registre mentalmente o valor exato que você deseja ter em dinheiro. Não é suficiente dizer apenas quero bastante dinheiro. Defina o valor. Existe uma razão psicológica para essa definição e ela será explicada nos próximos capítulos. 2. Determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja. Não existe uma realidade do tipo algo a troco de nada. 3. Estabeleça uma data definida para quando pretende ter o dinheiro que deseja. 4. Crie um plano definido para realizar seu desejo e comece imediatamente. Esteja você pronto ou não. Apurece plano em prática. 5. Agora anote tudo. Escreva uma declaração clara e concisa do montante de dinheiro que pretende adquirir. Estabeleça a data limite para a aquisição. Determine o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano por intermédio do qual pretende acumular essa quantia. 6. Leia em voz alta duas vezes por dia a declaração que escreveu. Leia uma vez pouco antes de ir deitar para dormir e leia uma vez de manhã, depois de se levantar. Enquanto lê, veja. Sinta e acredite que o dinheiro já é seu. É importante que você siga as instruções desses seis passos. É especialmente importante que observe e siga as instruções do sexto passo. Você pode reclamar de que é impossível se ver dono do dinheiro antes de realmente tê-lo. É aí que o desejo ardente vai ajudar. Se você realmente deseja dinheiro com tanta intensidade que seu desejo se torna uma obsessão, não vai ter dificuldade para se convencer de que o terá. O objetivo é querer dinheiro e ficar tão determinado a tê-lo que você se convence de que o terá. Se você não estudou o funcionamento da mente humana, essas instruções podem parecer impraticáveis. Pode ser útil saber que a informação que elas transmitem-me foi dada por Andrew Carnegie, que se tornou um dos homens mais bem sucedidos na história norte-americana. Carnegie começou como um trabalhador comum nas usinas de aço, mas conseguiu. Apesar do começo humilde, fazer esses princípios renderem uma fortuna de consideráveis mais de US$ 100 milhões. Em termos atuais, o valor da fortuna de Carnegie seria de US$ 20 bilhões. Pelo menos, e provavelmente muito mais, também pode ser útil saber que os seis passos foram cuidadosamente examinados pelo famoso inventor e empresário de sucesso Thomas Edison. Ele deu seu carimbo de aprovação, dizendo que os passos são essenciais não só para acumular dinheiro, mas para a realização de qualquer objetivo.